Olá, família querida! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, mais um vídeo de dicas de saúde pra vocês, tá? Como o nosso canal, ele tá mais focado em receitas, em gastronomia, as dicas de saúde que eu procuro trazer pra vocês, está baseada também com a alimentação, tá? Eu quero que fique bem claro que eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou da área da saúde, tá? Porém, eu gosto muito de pesquisar, pesquiso tanto artigos em português quanto em espanhol, coisas relativas à saúde, à gastronomia, não só do Brasil, como também dos nossos países latino-americanos, né? Então, hoje eu vou trazer pra vocês alguns benefícios da cebola no vinagre. Aqui, eu tenho duas distintas preparações, tá? Esse vidro aqui, ele é bem grande, eu coloquei as cebolas inteiras, e nesse eu já fiz com a cebola picada, tá? Então, eu vou falar pra vocês, como sempre, eu tenho aqui um esboço das anotações, porque eu esqueço. Como é muita coisa, eu não consigo gravar tudo de cabeça, não, tá, gente? Ainda não tem essa arte. Então, eu vou ler pra vocês, na descrição do vídeo, eu deixei aí todos os artigos, pra que vocês também possam entrar nessas páginas e pesquisar a respeito, tá bom? Então, é o seguinte, os vegetais, eles possuem compostos chamados de fitoquímicos. Esses compostos, gente, eles ajudam a reduzir a rigidez dos nossos vasos sanguíneos, fazendo com que o nosso sangue fique mais fluido, tá? Vamos lá, ele diminui pressão alta, tá? Eu tô falando dessa receita, que contém alto teor desses fitoquímicos aí, que é esse composto que tem nos vegetais, tá bom? Então, na cebola, o vinagre entra no quesito de conservação e também junto com o suco dessa cebola aqui, tá? Junto com o líquido da cebola. O que que acontece, gente? Diminui a pressão alta, reduz o açúcar no sangue, reduz o teor de açúcar no sangue de pessoas com diabetes, tá? Ele diminui risco de doenças arteriais, diminui risco de AVC, tá? Ajuda a combater câncer e também funciona como anti-inflamatório. Cebola é um poderoso anti-inflamatório, tá? Então, nós temos o que mais? Vulgarmente, o que a gente fala, essa mistura ajuda a afinar o nosso sangue, né? Como a gente costuma falar, ah, deixou meu sangue mais fino. Mas cai nessa parte que eu disse que funciona aí nos vasos sanguíneos, diminui a rigidez, tá? Ajuda a reduzir gordura localizada, tá? Ou seja, vai ajudar também no emagrecimento, tá? A cebola com o vinagre, tá? Que são usados em bastante receitas relacionadas aí a emagrecimento e a outras coisas também que eu vou falar. Mantenha a flora intestinal em dia, tá? Você que não tem aí a flora intestinal tão em ordem, te ajuda a regularizar o seu intestino, tá? Gente, agora uma coisa bem legal, tá? Acaba com zumbido nos ouvidos quando esse zumbido, ele é proveniente de estresse, tá? Eu mesmo sou uma pessoa muito estressada, tá? Depois eu vou falar aí alguns fatos sobre mim nos próximos vídeos e aí vocês vão saber melhor. Então, quando eu me estresso por trabalho ou por qualquer motivo, eu começo com zumbido no ouvido. Então, eu tenho que tomar remédio pra melhorar isso. Então, isso também funciona como um remédio natural que inclusive, gente, eu já comecei a consumir que é essa daqui, essa grande. Já tem mais dias que eu fiz, tá? Essa aqui eu fiz hoje pra vocês. Dores nas articulações, osteoporose, hepatite C, asma, esquecimento, insônia e gripe. Olha só quanta coisa esses simples ingredientes ajuda na nossa saúde, né? Então, é o seguinte. Agora nós vamos ao modo de preparo. Veja como é fácil, gente. Pouquíssimos ingredientes e você faz em cinco minutinhos isso aqui. Vamos ver? Vamos conferir? Os ingredientes da nossa cebola no vinagre é o seguinte. Vinagre até cobrir a cebola, tá? Esse vinagre que eu tô usando é vinagre de vinho tinto, porém, você pode usar qualquer vinagre. Vinagre de arroz, vinagre de maçã, vinagre de álcool, qualquer vinagre, tá? Sal, nós vamos usar uma pitada. Mel, uma colher de sopa, tá? E uma cebola média. Como que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos cortar a cebola e vamos fazer assim. Meia rodela, né? Como meia lua. Bem fina, tá? E depois de cortar essa cebola, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar essa cebola descansar assim como ela está cerca de 20 minutos. Tá? Olha aí, gente. Descansada agora a nossa cebola. A gente vai levar essa cebola para um pote limpo e esterilizado, tá? Com água quente. A gente vai colocar aqui, ó, toda a cebola. Coloquei a cebola no pote, porém, gente, o meu pote está um pouco pequeno, mas eu vou prosseguir assim para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, junto com o mel, eu vou diluir esse mel, tá? Já com o vinagre. Então, eu diluo o mel, tá? E coloco aqui junto com a minha cebola. E agora, gente, uma pitada de sal, tá? E o restante do vinagre nós vamos colocar até cobrir. É o seguinte, vocês podem colocar tudo no vidro e mexer com um palitinho de madeira, tá? Aqui eu diluí o mel com vinagre para ficar mais fácil porque o meu pote ficou pequeno, tá? Está pronta a nossa receita, tá? Agora eu vou falar para vocês as maneiras de se consumir essa maravilha tempo, tá bom? Então, pessoal, aí está a nossa receita, né? Eu deixei aqui desde o início para vocês verem como que é e fica bonito também, né? Resulta numa conserva bonita, que a gente pode chamar até de conserva de cebola, né? Então, eu fiz para vocês assim essa aqui que está picada fininha, porém, eu fiz também assim com elas inteiras, eu fiz com elas inteiras também, você vai fazer da maneira que você achar conveniente, se quiser pode fazer picado, pode fazer fatia, assim como eu fiz, que vai ficar também bem bonito, ou pode fazer inteiro, porém, elas inteiras assim vai demorar um pouquinho mais de tempo, em vez de cinco dias na geladeira, você vai deixar sete dias descansando, uma semana, depois começar a consumir, tá? e então é isso aí, agora vamos falar então, vocês viram aí o preparo, aqui está, você preparou, acabou de preparar, o que que vai fazer? o que que vocês vão fazer? Isso aqui, tampado, assim como está, vai ficar cinco dias guardado na geladeira, tá? Cinco dias de descanso aí quietinho, após esses cinco dias você vai abrir e vai começar a consumir, após esses cinco dias de descanso você abriu, vai começar a consumir de até dez dias para ser consumido, passou dos dez dias não tem mais, não funciona mais, então você pode jogar fora, se você não consumiu em dez dias, você joga fora e faça outra receita, porém, agora eu vou falar para vocês aqui algumas combinações que pode usar isso, então dez dias é melhor você fazer dois vidros porque vai acabar bem rápido, tá? É o seguinte, gente, isso aqui você vai usar tanto a cebola quanto o vinagre nela, você vai combinar isso aqui, você vai usar para temperar salada, qualquer tipo de salada, tanto a cebola quanto o vinagre, isso vai acompanhar muito bem carne, churrasco, carne assada, carne de panela, acompanha muito bem, tá? Essa cebola, peixe, frango ensopado, frango frito, frango assado, todo tipo de peixe e até mesmo pura, se você gostar de cebola. Se você não gostar, você pode fazer aí até mesmo uma farofa, né? Consumir, consome, se não gosta da cebola pura, tenta consumir pelo menos o vinagre em saladas e faça uma combinação desse vinagre e dessa cebola com azeite. Uma vez que o azeite também é um ingrediente bem saudável, vai fazer uma combinação ótima, tá? Com esse ingrediente. Então, eu espero que eu tenha sido claro pra vocês, porém, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aí, tá? Abaixo. Escreva, gente, fale pra mim o que vocês acharam aí desse vídeo, tá? Se vocês têm alguma dica de algum chá, de alguma receita também boa pra saúde, me mande a sua ideia e eu vou pesquisar sobre, vou ver como que faz, vou experimentar e aí eu vou trazer pra vocês também. Ok? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, essa é a dica de hoje, tá bom? Beijo pra vocês, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!